Mas atenção, a Polícia Federal fez uma operação aqui em Aracazu, em Nossa Senhora do Socorro, segundo a informação, na casa de servidores do INSS. A gente procurou apurar essa informação durante toda a manhã. Vamos abrir a janela da informação ao vivo. Jéssica Cruz está lá na sede do INSS, onde trará mais informações sobre esta operação da Polícia Federal. Com você, Jéssica. Pois é, Ricardo, essa operação aconteceu ontem. A polícia foi no Santos Dumont, aqui em Aracaju, e também em Nossa Senhora do Socorro. Dois locais onde moram funcionários daqui do INSS. O objetivo foi ir para ver se conseguiam alguma coisa, investigaram, levaram os celulares. Mas parece que esses celulares já retornaram para esses funcionários. E a gente aguarda a resposta da Polícia Federal. Porque o objetivo é descobrir para onde teriam ido os materiais daqui do setor de logística. A gente vai conversar agora com o Raimundo Brito, ele que é gerente executivo do INSS. E vai explicar para a gente como se deu essa denúncia. Porque vocês acionaram, ano passado, a Polícia Federal para falar sobre esses sumiços. Boa tarde, agora. Boa tarde, boa tarde, Ricardo. Realmente, ano passado, o setor de logística do INSS, ele constatou o sumiço de um material de consumo, né? Então, quando a gente constata isso, nós somos como órgão federal, nós acionamos a Polícia Federal para que ela pudesse fazer a investigação. Então, desde o ano passado, que a Polícia Federal vem trabalhando nesse caso, né? E ontem culminou com a visita dos policiais à casa de dois servidores da gente, do INSS. Por que os servidores? Porque eles trabalham na logística, né? Eu acredito que não só esses dois servidores, como outros servidores também do setor de logística, eles vão receber a Polícia Federal, que ela está investigando, né? E ainda não chegou a quem realmente foi o autor do sumiço desse material. O material de consumo é um preço até um pouco irrelevante, mas, como eu disse, qualquer coisa que some no INSS, a gente tem que mandar apurar. Nós mesmos mandamos abrir um processo interno, também, de investigação paralelo, porque nós temos um setor para isso também. E nós também ainda não chegamos à conclusão de quem poderia ser o autor do sumiço desse material de consumo. Existem muitas pessoas que trabalham nesse setor? Veja, existia, né? Mas depois que o número de aposentados cresceu agora no início do ano para cá, nós perdemos 85 servidores já. Inclusive, do setor de logística também aposentaram muito, o número está reduzido. Mas aquelas pessoas que estão sendo, vamos dizer, investigadas pela Polícia Federal, elas já foram convocadas para a Polícia Federal, já prestaram o depoimento e agora cabe à Polícia Federal fazer aquela investigação externa, né? Depois do depoimento que eles tomaram desses servidores, eu acredito que ele pode chegar realmente a quem poderia ser o autor do sumiço desse material. E aí o Raimundo chamou a atenção da gente para uma coisa, eles não são suspeitos ainda, né? Foi feita a investigação como ela é feita com todos os setores. É, veja, no início a polícia chamou, inclusive o chefe da logística foi na Polícia Federal, levou o nome de todas aquelas pessoas que trabalham diretamente com aquele tipo de material para a Polícia Federal, e diante disso ele convocou, né, os servidores para prestar o depoimento e sim, aí está investigando. Esses dois servidores, eles não são suspeitos, né, inclusive os celulares foram levados, mas já foi devolvido, né, eles não são suspeitos, mas eles estão sendo investigados como outros também vão ser investigados. Eu acredito também até, adiantando aqui um pouco, até os vigilantes também vão ser investidos, vão prestar depoimento. Tem câmeras nesse setor? Não, na época, infelizmente, não tinha câmara no setor, hoje sim, mas na época não tinha, mas eu acredito também que os vigilantes também vão ser investigados, porque eles também já foram prestar depoimento na Polícia Federal. Também, no setor não tem câmeras, mas tem câmeras nas redondezas do Instituto? Foi verificado se alguém saiu com algum material? O material é grande, é visível? Sim, o material é visível, realmente dá para constatar, tem câmara na vizinhança, mas essa parte aí nós deixamos com a Polícia Federal. A Polícia Federal é quem ficou encarregado de fazer a investigação externa do prédio. Nós convocamos nossos servidores para eles prestarem depoimento, para ver se a gente conseguia algum indício de algum envolvimento deles. Se não conseguimos, e agora cabe à Polícia Federal, né, que é o nosso órgão investigador, chegar aos autores do sumiço desse material. Essa operação, ela foi feita ontem, celulares foram recolhidos, já devolvidos também, e a polícia deu algum retorno? Falou se descobriu alguma coisa, se há algum indício? Não, eu não tive ainda contato com o setor de investigação da Polícia Federal. A informação que eu tive é que os celulares deles foram liberados, eu não sei se eles devolveram o aparelho, se eles autorizaram a pessoa a comprar o aparelho e colocar o mesmo chip para continuar usando, porque uma das pessoas que recebeu a visita da Polícia Federal esteve comigo hoje e disse, olha, eu já estou autorizado a usar o meu celular, porque a polícia já ligou para mim e disse que eu podia comprar o chip e colocar e usar. Então, eu estou dizendo que foi devolvido, mas de repente o celular está na polícia, mas eles estão autorizados a usar o celular deles, entendeu? A polícia pode ir ainda na casa de outras pessoas? Ou essa operação, ela foi concluída nessa fase de fazer essas vistorias, né, essas apreensões? Não, eu acredito que vai na casa de outras pessoas, como eu disse, aqueles que estão envolvidos com esse trabalho, com esse material, eles devem receber a visita da Polícia Federal lá, como também os seguranças que eles fazem parte da segurança patrimonial, né, e saiu de dentro de um patrimônio do INSS. Caso seja identificada essa pessoa que teria levado esse material, teria recolhido esse material, o que pode ser feito? Essa pessoa é presa, ela sai do INSS? Com absoluta certeza, se for servidor do INSS, a gente vai abrir um processo de demissão, entendeu? Por justa causa, aí é uma obrigação que a gente tem que fazer, a gente abre o processo de demissão por justa causa, sendo realmente confirmado, ele é demitido por justa causa. Se for um outro servidor, um outro envolvido de um terceirizado, aí vai caber a Polícia Federal ao órgão também competente dele, que a gente contrata esse órgão para a segurança. Muito obrigada, Raimundo, pela participação. Ricardo, é com você. Obrigado, Jéssica Cruz, obrigado ao gerente do INSS aqui no estado de Sergipe, pelas informações que eles trouxeram a partir de agora sobre essa operação. Aqui na TV Atalaya, a gente apura tudo e leva a informação com qualidade para você. E aí